Eu venho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vim porque casei e acompanhando o marido, né? Então, cheguei aqui em 1999, desde então, na faculdade de comunicação. Quando eu entrei, a faculdade tinha oito salas, mas tudo era assim, não atendia. Então, a gente usava pavilhão, ICC, tudinho, para poder contemplar a demanda da faculdade, a oferta de disciplinas. E houve muitas reuniões porque a faculdade teve que aderir ao Reúne, onde estava ofertando mais um curso, que é o curso noturno, né? Hoje é a comunicação organizacional. E, através desse curso, veio a expansão e ampliação da faculdade de comunicação, onde hoje nós temos treze salas de aula, né? Então, foi muito legal acompanhar isso. Da época que eu cheguei aqui, de funcionário, hoje só tem eu e Rogério. Rogério chegou após, né? Rogério tem, o quê? Uns 14 anos aqui. Rogério chegou depois de mim. E, da minha época, já pessoas saíram daqui, aposentou, pediu demissão. Então, daquela turma, de quando eu entrei aqui há 20 anos, só resistiu eu e Rogério. Os outros já são bem mais novos aqui, né? Então, essa história, assim, esse acompanhamento, essa expansão da faculdade de comunicação, a gente acompanha o mais próximo. E, só para terminar, então, se a Uribe fosse uma pessoa, se você pudesse escolher qualquer coisa para dar, qualquer presente para dar para a Uribe, nesses 50 anos, o que você daria? Pode ser uma coisa física, pode ser uma coisa imaterial também. O que você daria de presente para a Uribe nesse campeonato? Olha, eu acho que eu já estou presenteando a Uribe, porque, como eu te falei, eu já tenho direito de adquirir de aposentadoria, mas eu gosto tanto da Uribe que eu continuo com a mesma dedicação de trabalho que eu cheguei aqui há 20 anos atrás. Então, isso é que é o meu presente para a Uribe, minha dedicação. É que eu vou fazer o meu presente para a Uribe. Obrigado.